Música Você não passa por um curso muito rapidamente Música 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 É doido, né? Nossa, que trem doido da boa Tem hora que você vai frear Você não sabe onde é que você freia Onde é que você freia certinho, né? Você vai conhecendo a pista, né? É, velho, não tem jeito É igual aqui, ó Não precisa pisar no freio aqui Você vai no rumo aqui reto Fizendo freio aqui Dá uma cutucada e já come na beirada Já come na beirada de carro Posso dar sempre a tremor Não, tem jeito Por que vocês entendem, assim, estão uns 500 cavalos? Ah, nem pra mais Correndo é toda hora É, o mundo é correndo é reduzida, né, velho? Não, você já tá na mão das curvas fodido aí, entrando chutado aí Não, cara, o cara corre toda vez, ele sai das curvas Não, mano, fala certamente, já tá perdido nessa curva Não, não sabe aí o carro É um bambuio de novo Ah não, o Claudio não voa Claudio é o tirão voa Rapaz, é jogada de novo, opa, quem tá com essa agência, você tá louco O bambuio não dá pra segurar não Não dá não, o corpo vai tudo Ela puxa pra caralho Aquela da frente é esquisita também, aquela vila, parece que vai Já come a zebra Não dá pra ver muito bom Não dá pra ver muito Tá vendo, está vendo, vai no retro-osurro Ah, tem que tá vendo, vai no retro-osurro, tá bom 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau